O meu bom dia vai pra você que é virginiana, inscritos aqui no canal Luiz, obrigada pela tua companhia. Mais uma leitura na energia geral de virgem, o elemento é terra. Se teu signo solar lunar é em virgem, claro, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas se não ressoar, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente dá início, sim, a nossa mensagem a partir desse momento pra virgem. Não esqueçam, queridos, de deixar o like. O like é muito importante. Compartilhe esse vídeo, nos ajude nessa caminhada. E muito obrigada, de verdade. Três acontecimentos importantes que vêm na energia de virgem dentro das próximas horas. Aqui diz que você vai receber um convite, mas eu vejo ali você meio que desanimado. Você não vai aceitar o convite, você vai querer estar na tua casa, ver numa TV, ficar à toa ali de bobeira. Fala também sobre a possibilidade que vai surgir de uma mudança de cidade. Essa mudança de cidade não está sendo programada pra você, mas ao surgir essa oportunidade de mudança de cidade, eu vejo você muito feliz. Fala também que você vai bloquear alguém das tuas redes sociais. Amém, queridos? E a gente dá início à nossa mensagem a partir deste momento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família também. A gente dá início à nossa mensagem a partir deste momento. Aqui vem falando sobre você assinar um documento importante, mas você deve tomar muito cuidado. Eu sinto que há uma armadilha, uma pegadinha virgem nesse documento que você vai assinar. Fala também sobre alguém querendo te ajudar, mas eu não sinto que a ajuda dessa pessoa é verdadeira. Eu sinto que essa pessoa é bastante maldosa, maliciosa, e que você deve tomar cuidado em relação à ajuda que essa pessoa vai querer te dar. O setor financeiro, essa semana vai ser uma semana de muitas dificuldades. Não vai ser fácil, ok? Eu vejo uma semana de muitas dificuldades, de muitos altos e baixos. Vejo também bênçãos que vocês estarão recebendo de dinheiros atrasados, ou pessoas que estão devendo, ou simplesmente alguma coisa que está travada ali na justiça. Vocês estarão recebendo bênçãos em relação a isso. Alguém vai tentar se reaproximar de você? É uma pessoa jovem. Vocês foram muito amigos no passado. Você tem um certo... Eu sinto uma certa raiva, sabe? É como se você não quisesse a aproximação dessa pessoa, mas essa pessoa vai fazer de tudo ali para se aproximar de você. Você vai evitar durante a semana, virgem, o contato com alguns familiares. Aqui fala também você perder a paciência com muita facilidade, com algumas pessoas. Deus estará te mostrando a verdade. Aqui fala também sobre proteção espiritual. Aqui vem falando sobre você finalizar um ciclo no setor de trabalho. Muitos estarão encerrando suas atividades. Isso aqui ou é alguma coisa... Perdão. Ou você finaliza uma empresa, ou você simplesmente pede demissão e está tudo certo. Aqui vem falando também sobre você se desentender com alguém, mas é um desentendimento rápido. Essa pessoa, ela não quer briga com você. Vocês terão ali algum tipo de divergência, mas essa pessoa estará agindo naturalmente. Você finaliza um relacionamento amoroso e vocês estarão em busca de novos amores, de novos relacionamentos. É como se você não pensasse duas vezes em tirar algumas pessoas da tua vida. setor financeiro é necessário cortar gastos aí durante a semana. Vocês estarão também notando a inveja de algumas pessoas pelas suas vitórias. Essa semana vai ser uma semana vitoriosa, onde vocês estarão adquirindo algum tipo de bem material e vocês estarão notando a falsidade ali de algumas pessoas. O passado volta a te procurar, que fala que é um passado em relação a uma amizade, não é num amoroso. Vejo também um amigo te pedindo um valor, um valor alto emprestado. sobre causas na justiça, finalização de ciclo, onde você está ansioso para finalizar esse ciclo. Vocês estarão ajudando e sendo ajudado por algumas pessoas da tua família. Setor financeiro, corta gastos, é necessário manter o equilíbrio. Fala também sobre você perder a confiança em duas pessoas. No amoroso, vocês terão um pouco de dificuldade de entender a postura de algumas pessoas. Aqui diz também que no financeiro vocês estarão tendo gastos inesperados durante a semana. Fala da tua inocência em relação ainda... É como se houvesse a inocência em relação a algumas amizades. Já tirou algumas pessoas, mas ainda há falsidade. Você também vai assinar um documento que te traz estabilidade. Isso aqui pode ser um novo contrato no setor de trabalho. Vocês estarão, sem sombra de dúvida, recomeçando em todas as áreas. Setor financeiro, amoroso, familiar e também nas amizades. Eu vejo uma modificação muito grande de pensamento, de sentimentos e de comportamento. Uma pessoa que te traiu no passado, essa pessoa vem sofrendo muito com o teu afastamento. Essa pessoa sente muito a tua falta e essa pessoa vai pedir para um amigo entrar em contato com você e interceder para que você venha voltar a falar ou enfim. Fala também sobre uma grande vitória no setor financeiro, onde há uma grande mudança, uma mudança significativa aqui no teu financeiro durante a semana. Quanto menos você falar da tua vida, melhor. Você é com frequência stalkeada, as pessoas te observam bastante. Setor amoroso, vocês estarão firmando uma aliança nova com alguém. Vejo também você finalizando ciclos e deixando algumas pessoas de lado. Setor financeiro, vem dinheiro inesperado, uma boa quantia vem inesperadamente aí para a tua vida. Eu acho que pode ser através de jogo ou de sorteio. Você vai evitar receber algumas pessoas na tua casa, como se receber algumas pessoas na tua casa te incomodasse. Você vai se sentir incomodado e por esse motivo você vai evitar. Para quem está esperando resolver uma questão de um documento para entrar em um determinado país, vocês estarão recebendo. aqui diz também que vocês estarão mudando de pensamentos ou de opinião em relação a uma pessoa. Talvez você via que essa pessoa com os maus olhos e tinha ali uma maneira precipitada de ver essa pessoa, você vai perceber que não é nada disso, que essa pessoa não é nada do que você pensou. Para você que está tentando assinar um novo contrato no setor de trabalho e está tendo pouca dificuldade, você pode ter certeza que essa semana portas serão abertas e novas oportunidades serão lançadas a você. Veja que alguém da família que você confia é como se essa pessoa não torcesse a favor da tua estabilidade, do teu crescimento, das tuas vitórias. Essa pessoa é uma pessoa muito falsa e que não vibra ali na mesma energia. Vocês estarão percebendo que essa pessoa não merece caminhar contigo e aqui fala sobre esse desligamento durante a semana. Aconselha também que você venha deixar as preocupações, angústia, ansiedade, tudo isso na mão do Criador. Queridos, Deus está no controle. Vamos fazer o que está ao nosso alcance, mas vamos aprender a confiar em Deus, porque confiar em Deus é necessário. Amém? Eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Obrigada por caminhar comigo, fazer parte da minha vida. Que Deus abençoe sempre você. Fiquem com Deus. Até a próxima.